A partir de amanhã estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta. Podem participar os esportistas que tenham ficado entre os três primeiros colocados em competições classificatórias e façam parte do programa dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. O valor da bolsa mensal é de R$ 3.100. A inscrição deve ser feita exclusivamente na página do Bolsa Atleta na internet.